E aí pessoal, tudo beleza? Então, tô começando aqui meu canal no YouTube, trazendo hoje pra vocês um unboxing do MoYu Lingpo, 2x2 da MoYu Esse cubo veio pra mim lá da Light Take por cerca de 8 dólares mais ou menos Levou 4 meses pra eu chegar aqui Comprado no final do ano e aí pegou toda aquela tranqueira de greves e correios Chegou aí depois de 4 meses Já abriu o pacote aqui, vamos dar uma olhada no cubo Caixinha branca regular da MoYu Deixa eu começar o pacote aqui Então, aí, caixinha do MoYu Lingpo MoYu, Lingpo, 2x2 Aqui mostra o mecanismo do cubo, algumas peças Aqui o cubo com as peças abertas Logo da YJ, da YoungJung, aqui embaixo Vamos abrir, vamos ver como é que tá o cubo Já vem um pouquinho amassada, né Depois de 4 meses nos correios normais Então, aqui tá o cubo, já vejo que ele tem uns adesivos fluorescentes Que nem os outros cubos da MoYu A cor do plástico é aquela cor original Não é branco Ele é um branco sujo, mais ou menos Vamos dar uma olhada nos adesivos Parece ser bons, os adesivos regulares da MoYu Com cores half bright Florescente no amarelo, verde e laranja E normais no vermelho, azul e branco Vamos comparar aqui com as cores do meu Waylong São bem parecidas Pelo que eu tô vendo Aqui o vermelho é igual O azul é igual Laranja também, o mesmo laranja Branco igual O amarelo igual O verde parece ser um pouquinho mais claro Vamos lá Vou guardar o Waylong aqui Porque o dia hoje É desse carinha aqui Do Lindpor Vamos ver Vamos ver os primeiros giros aqui Tudo é bem Bem bom Não trava Tem um giro rápido Lembro bastante o giro do Waylong Um pouquinho barulhento Giro bem seco Esse cubo, pelo que eu tô vendo Ele não tá lubrificado Viro crespo E seco Mas muito bom Muito rápido Vamos ver o quarto aqui Nesse cubo Então vamos lá Vamos começar aqui Dois terços mais ou menos de peça Corta fácil Quase nos quarenta e cinco É fácil Vamos tá lá nos quarenta e cinco Opa Vai fácil Aí Um pouquinho mais Passar um pouquinho Olha aí Até passando dos quarenta e cinco Dá pra Dá pra fazer A tensão dele parece que tá um pouquinho frouxa Deixa eu ver aqui Um pouquinho frouxa de algum lado A gente tá parece que vai estar mais Mais preso já Vamos ver o quarto reverso Meia peça vai Meia peça vai Um pouquinho mais vai também Dois terços Vai Quase na linha com a linha Ele já tranca Então ele começa a querer vir pro outro lado Já Trancou Pop Não parece que esse cubo vai ter Ele tá com as tensões bem frouxas E eu puxo ele aqui As peças não parecem Se eu fizesse no meu Dion Ele Pop As peças Pelo que eu brinquei aqui dele já Fazendo aqui a permutação T Não parece que ele vai ter pop Né Cubo bem bom aí pra vocês Vale a pena Gastar esses oito dólares aí É um cubo bem legal Vamos fazer uma comparação de tamanhos Ele disse que é 50 milímetros Esse aqui é o meu Lan Lan Tem 50 milímetros Olha aí Exatamente o mesmo tamanho Esse meu Lan Lan tem os buraquinhos aqui Porque eu fui fazer um mod nele O mod deu errado E ele ficou feio assim Vou testar como é o meu Dayel O meu Dayel é de 46 milímetros Preto Um pouquinho maior O giro do Dayel Bem mais Bem mais silencioso O giro do Ling Paul Muito mais barulhento Mas bem melhor Eu gostei muito mais do Ling Paul Provavelmente esse cubo aqui Vai ser meu main Vou testar umas médias com ele aí Ver como é que vai ser E Depois eu vou tentar lubrificar ele Ele regular Ver como é que vai ser aí Então pessoal Esse foi o Unboxing aí Do MoYu Ling Paul Vou guardar o cubo aí Se gostou do nosso unboxing Deixa um joinha aí pra gente Se inscreve no canal Em breve deve ter mais vídeos subindo aí E é isso Falou